Oi, bom dia, pessoal. Eu me chamo Natália Bastos, estou em processo de reeducação alimentar. Pra quem não me conhece, tem pessoas novas aqui entrando no canal. Então, me chamo Natália Bastos e estou em processo de reeducação alimentar. Faço jejum, sou adepta do jejum intermitente também. Então, eu coloco várias diquinhas, essas coisinhas no meu canal. Uma das coisas que eu estou tentando me acostumar é deixar sempre a cama arrumada. Então, eu acordo, já organizo. Hoje eu vou trocar meus lençóis. Então, vou colocar meu lençol que eu tenho aqui, limpinho, cheiroso. E, enquanto isso, eu vou arrumando e mostrando um pouquinho pra vocês como é que eu faço. Já tirei o lençol. Já tirei o lençol que estava. Vou colocar esse aqui que está limpo. Inclusive, esse conjunto eu ganhei de presente da minha irmã, de aniversário. Ela sabe que eu adoro coisa de casa. Ela sabe que eu adoro bem a presente da casa. Agora eu vou trocar os travesseiros de cama. As froninhas, né? Eu vou trocar os travesseiros de cama. Ela sabe que eu não conheço. Ela sabe que eu vou trocar os travesseiros de cama. E eu vou trocar os travesseiros de cama. Aí eu fiz. Ela sabe que eu vou desculpar. Bandeira. O outro travesseiro tá lá no quarto das crianças, elas tão dormindo, então quando elas acordar eu troco. Tem esses dois edredões, um eu vou colocar aqui no cantinho da cama e o outro eu vou guardar debaixo da cama, que a minha cama é de abrir. Ela abre e eu coloco os lençóis, travesseiros, pano de chão, tudo eu coloco aqui embaixo, que eu não uso muito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, aquelas cama baú que chama, né? Desocupa bastante espaço. Aqui eu tenho rede, toalha, lençóis, fronhas e a mala também que não usa muito. E é isso. Abaixo aqui e vou colocar esse lençolzinho aqui. Abaixo aqui e vou colocar esse lençolzinho aqui. Prontinho, pessoal. E assim que ficou a caminha. Coloquei a cobertazinha aqui. Ficou simplesinho, porém bem organizado e arrumado. Então, a meta é essa, melhorar cada dia um pouquinho. Melhorando na organização, que eu sou um pouco bagunceirinha. Colocando tudo em ordem, tentando melhorar sempre o que a gente pode na gente, não nos outros, né? Então, o que a gente puder melhorar na gente é arrumar uma simples cama, é organizar nosso quarto, nosso guarda-roupa, desentralhar, organizar. Então, isso faz muito bem. Fora o bem-estar do ambiente, tá mais limpo, organizado, tudo em ordem. É muito prazeroso. Então, uma meta por dia, uma meta de cada vez. A gente vai tentando melhorar. A mesma coisa é no processo de emagrecimento. A gente vai se readaptando, diminuindo o consumo de besteira, bobagem. Vai acrescentando alimentos mais saudáveis, mais limpos. Menos, como é que muita gente fala, é abrir embalagem, mais descascar, mais natural, mais fruta, verduras, legumes. Mas, então, acho que quando a gente vai mudando de dentro pra fora, isso fica nítido pras outras pessoas. Então, vamos tentar melhorar um pouquinho por cada dia. É o que eu sempre falo lá no Instagram, é 1% todo dia. Então, a gente dando o nosso melhor todos os dias, durante 30 dias, 40 dias, 60 dias, dentro de dois meses, já dá uma grande diferença. E é perceptível, né? Então, vamos melhorar um pouquinho de cada vez. Tá bom? Um beijão, um ótimo domingo pra todos.